E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Gabriel Gamer, eu dei uma bugada aqui, mas tudo bem. No vídeo de hoje pessoal, eu tô aqui de volta no Super Mario Bros 3, no castelo, porque no último episódio a gente parou no castelo do terceiro mundo. E não sei se vocês assistiram até o final do vídeo, mas meio que cortou no final do vídeo, tipo, tava lá jogando do lado e pô, travou, acaba o vídeo, tá ligado? Mas porque meu cartão antigo, o meu celular antigo, ele não tinha muito espaço, aí agora eu troquei o celular e tem mais espaço nele agora. Então, vai dar pra gravar vídeos melhores, mais longos eu digo. Então, eu meio que avancei um pouquinho, tipo, naquela parte que eu tava no final do vídeo passado, tinha um cano que era pra eu entrar, eu entrei, só que aí o vídeo acabou. Aí eu já tô com o cano devidamente entrado e vamos começar, né? Tô aqui, pequeno, e a gente já vai enfrentar o bumbum. É, maravilha. Esse aqui é o que voa, não é? É, molezinha. Não sei se dá pra escutar muita coisa do jogo, então eu vou aumentar o volume aqui um pouquinho. Meu Deus, essa música é muito boa, cara. Eu não sei se a gente já foi aqui na fase do Japão, que é com aquele barquinho ali. Eu acho que a gente já foi. Na real. Eu acho que nem tem como ir. Porque não tem caminho, ó. Ah, não, tem um caminho assim agora, com cano. Deve ser do cano que a gente coisou agora. Que a gente passou da fase da fortaleza. E a gente vai entrar nesse cano agora, que vai nos levar aqui, se eu não me engano. Aí tem uma casa de power-ups aqui. Só que eu não quero ir nela. Porque eu não quero. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Caramba, hoje é de ignorância. Então... É, eu decidi trazer mais um vídeo de Super Mario Bros. 3. Porque tava bastante tempo sem ter vídeo de Super Mario Bros. 3, cara. Que isso, Mario? Entra no cano, mano. Tá entupido? Caramba, mano. Tá. Não! Não! Ah, velho. Eu usei a coisa sem querer. Ah, mano. Eu usei o bagulho sem querer, velho. Ah, mano. É que eu troquei a configuração dos controles. Isso aqui no Virtual Console. Porque eu jogo no Virtual Console do Wii U. Então... Ah, não tô acreditando. Era pra eu ter dado o save, mano. Agora eu vou voltar... Meu Deus do céu. Mano, eu usei a coisinha sem querer. Então a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar. A gente vai ter que repelar. Meu Deus do céu. Ah, mano. O problema não é que ele... Essa planta não atirava duas vezes. Ai, graças... Nossa, graças a Deus. Esquece, esquece. Eu pensei que... Eu tinha dado save, só que automaticamente eu esqueci que eu dei save. Então eu morri ali e coisei. Voltei pra... Pra coisa, mas eu... Eu achei que eu tinha coisado, mas não coisou. E aí eu coisei achando que o... O coisa tinha coisado, mas não coisou. Mano, eu troquei os controles. Aí eu fiquei confuso. Eu tentei abrir o menu do Virtual Console. Tipo, eu abri. Quando eu fui fechar. Eu confundi os controles ali. E acabei apertando o bagulho do menu sem querer. E usando a flauta, mano. Acabou já. Opa. Ok. Porque esse jogo, ele... Independente se você coisar... O final ali, sem pegar... Pegando cogumelo, flor ou estrela. Ele vai te dar uma vida, mesmo assim. Então a gente vai voltar no castelo. Mano, eu não tô acreditando nessa cagada. Mano, eu não tô acreditando nessa cagada que eu fiz. Mano, é inacreditável, velho. Ah, é. Mano, eu não entendo. O cogumelo do Super Mario Bros. 3, ele vai pra trás, mano. Tipo, ele vai pra esquerda. Eu acho que... Eu não sei porque ele vai pra pra esquerda. Ah, a lei. É uma lei isso. Que eu inventei há... Cinco segundos atrás. Que cogumelos tem que ir pra direita. Independente. E eu acabei de levar dano pro fantasma que nem nasceu do chão direito e já quis me dar dano. Ai! Ah lá, mano. O bicho nem nasce do chão direito. O cara não sai nem do... Da plataforma... Cósmica. Sei lá o que é aquilo ali. A barra branca, mano. O que é aquilo, velho? A gente vai tentar de novo. Passar dessa fase. Às vezes a fase em si é mais difícil do que o chefe, mano. Olha lá. Quando eu tô na... Na esquerda o bagulho vai pra direita, mano. Que bagulho bizarro, velho. Ó. Aqui você vai ter que tomar... Ah, não. Oh, inteligência. Só para estar por baixo, mano. Aqui não tem coisa por cima. Aqui você tem que tomar dano mesmo. É... Independente. Se você é bom no jogo ou não, você vai ter que tomar dano nessa parte. Porque o bicho nasce em 0,5 segundos. Aqui nós temos um bumbum. Alado. Que é ultra fácil de derrotar. Agora vai. Não. Pelo amor de Deus. Eu vou... Abre o menu do vídeo de sua console. Cria o coisa. Beleza. Aperta o bordão certo. Beleza. Entra no cano. Não é esse cano. Mano, qual cano que é, velho? É da fase 9? Ah, você tá de brincadeira que é da fase 9. Você tá de brincadeira que é da fase 9. Eu tive que passar... Eu tive que passar o castelo duas vezes. Porque eu fiz cagada. Tive que passar de novo. Vai descobrir que não é. Ah, eu vou ter que passar dessa fase aqui. Mar de flores. É isso. Esse jogo é inacreditável. Ele faz umas coisas que você... Então, o castelo desse mundo aqui é opcional, mano. Você tá me dizendo que é opcional o castelo desse mundo aqui. Você só tem que passar as fases. O bagulho vai no chão. Ele vai descendo e... Eu não quero passar essa fase, mano. Como é que eu passo sem... Ah, mano, é... Galera, eu não tô cortando e pulando as fases. Porque eu quero que vocês vejam a minha gameplay sem cortes. Eu vou passar todas as fases em vídeo. Ok? Eu não quero deixar nenhuma fase passar em branco. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui tem o que, velho? Ah, é só vida, mano. É, né, né, né? Olha lá, eu já morri. Eu tá... Eu tava embaixo do bicho. Como é que ele me comeu? Eu tava embaixo dele, mano. Ah, que mentira, velho. Que mentira, mano. Tipo, não adianta eu tacar esse negócio nele. Porque vocês viram que ele... Renasce em 2.5 segundos, né? Se eu dar 2 centímetros, olha o bicho onde tá já. Aqui, vem pra cima. Tá acabando? Fala que tá acabando. Tá bom, meu Deus. Ai, acabou. Agora vamos pra fase 9. Que seria o castelo. Por quê? Eu passo do castelo. Mas eu dou coisa... Me manda pra coisa, mano. Pra lá, pra trás. Eu não sei se é impressão minha ou eu... Acho que os controles desse jogo aqui é, sei lá, não é a mesma coisa do que os outros jogos do Mario, tá ligado? Eu sinto que os controles desse jogo são diferentes. Tipo... Não sei, o Mario é mais sensível quando eu toco no botão ou sei lá, mano. É difícil de explicar. Tipo, é uma sensação diferente que eu tenho. Beleza! Eu pulei em cima do bicho e ele me matou. Eu pulei em cima do bicho e ele me matou. Tá, dá, 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 dá a bombinha. Ó, você vê. Eu vou pular em cima da bombinha e ela não me mata, mano. Mas ela me matou porque ela quis. Oh, oh, oh. Foi isso. Atira logo, mano. Isso. Tá, não tem com o não aqui. Era eu queria... Ah, não. Tem com o não aqui. A mesma vida Não era pra eu jogar aqui, mas tudo bem Mais fase d'água, mano Eu não aguento Cara, faz muito mais tempo que eu não jogo esse jogo Tipo, eu lembro que Da última vez que eu gravei Fazer o que? Um ano que eu tinha jogado Agora faz dois Todo jogo Então, tipo, eu vou Eu lembro dessa fase aqui Eu lembro que não é pra cá Não é pra cá, porque esse cão não vai levar Lá pra parte que eu tava querendo entrar No começo da fase Eu acho que era esse cano aqui Eu vou me levar pra Eu vou me levar pro lugar que não tem como subir ali Mas eu vou Ah, eu acho que aqui é a fase da roupa de sapo É, eu acho que é essa fase aqui Da roupa de sapo Bom, eu não vou mais pegar aquela roupa de sapo Eu vou vir por aqui É muito mais fácil Aí É, eu ia levar dando de qualquer jeito Aí, mano É articulamente fácil, velho Era só Eu ia levar pra direita Aê, bagulhinho Oba Jogo da memória Iupi É um aqui, outro aqui Não É 20 moedas É você E você aqui Iupi Você aqui E você aqui Eba É você aqui E você Onde é que era mesmo aqui Não Um up Agora vai Pelo amor de Deus Aê Vocês viram que eu abri o menu ali Quase coisei o bagulho, né Ah, é terrível O rei foi transformado Por favor, encontre a varinha mágica Então nós podemos Fazer ele voltar ao normal Iupi Vamos salvar ele De novo Eba Quer dizer, são reis diferentes, né Então Aqui nós somos apresentados as toperinhas Ai Não Vai lá pra Você morre Ele vai lá pra outro canto, mano Cadê? Tá aqui Eu vou dar save Porque se eu morrer Eu já Já coiso aqui Então vamos lá Achei que o cara ia virar pra trás No último momento Pra Pra me matar ali Mas ele não vira quando sabe Opa Consegui o cogumelo Perdi o cogumelo Incrível Ah, esse bagulho aqui Calma aí Ah, esse bagulho aqui, calma aí Tudo faz Ai É, beleza Mas os bichos renascem, mano Tá, acho que é o chefão Eu vou dar save Aqui nele mesmo Chefe de instauração Papapá Pô Entra no cano E a gente Morre pra Pra bolinha Vou ficar dando longe mesmo Eu não tô Tô nem aí Ah, mas ela pula comigo Velho Inacreditável, mano Ela pula comigo Eu bato nela E ela pula também Olha isso O bagulho vai ficar pimbando Pela sala, velho Beleza Beleza Agora vai Ah, obrigada aos céus Eu estou com Eu voltei Pra 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 minha forma antiga Obrigado Aqui está uma carta Da 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 Princesa Eu tô com preguiça de ele Agora O mundo 4 Escuta só essa música A música Do hub Desse mundo É muito legal Esse mundo aqui Já é um pouquinho Mais longo Então vamos ver aqui Ó Eu lembro Nossa, calma aí Tem um martelinho? Não Que o martelinho dava pra quebrar Aquele bagulhinho ali Aqui é o mundo dos gigantes Que é onde é tudo gigante É, vocês podem ver pela Pelo 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 design da fase Que trata Pra tudo que eu vejo É Ok, tu não quer Enfim Legal que a pilha em a plente É pequenininha Todos inimigos são grandes Mas a pilha em a plente Não Mais fácil dava Não vai ter Tá, é um peixinho Só que não é aquele outro peixinho Que Da gente Kill Tá, eu lembro Que eu passei um Sofocinho pra passar Dessa fase Aqui Com a estrela Que dura Três segundos Mano, eu não sei Por que Que a estrela Do Super Mario Bros. 3 Dura três segundos Mano Aí a estrela Vai começar a pular Opa A canuna Passamos Passamos Ok Fase passada Vamos pegar aqui Pegue uma caixa Vai conter Alguma coisa Que vai te ajudar Na sua aventura Yuki Você Foi fogo Terceira fase Essa fase Que é muito chato Então vou passar Essa primeira Parte Da fase Aqui Ela é muito É muito Muito chato Ah, eu me lembro Dessa fase Que eu venho Coisinha Caindo Aí você tem Esse bagulho Pra ficar fazendo É ideal Você ter Atando o que Liff Nessa fase Aqui Porque Você pode Coisar Seus saltos E tal Ó Saindo ali Que ela Aquele negócio Ali Que tem Nos bloquinhos Ali É troll Você Encosta nele E ele Pou E você Seria mais ou menos Isso Minha representação Aqui Nós temos O castelo Mas Esse castelo Vai ficar Pro próximo episódio Porque eu vou Ficando por aqui Por incrível Que pareça Já Se passaram 20 minutos De vídeo Cara Então É Eu vou ficando Por aqui Não se esqueça De se inscrever No canal Deixar o like E é isso aí Compartilha o vídeo Com seus amigos E fui Falou